Oração para atrair dinheiro e alcançar uma graça. Acredito em um Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares. Nas cidades, nos mares, na multidão, no céu cheio de estrelas, nas cachoeiras. Meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu. Já que sou filho de um Deus de abundância. Me sinto rico, como se tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto como se eu pudesse comprar qualquer coisa. Ir a qualquer lugar. Comprar qualquer carro em qualquer quantidade. Comprar qualquer roupa em qualquer quantidade. Morar aonde eu quiser. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante, como as cataratas do Iguaçu. Que jorram milhões de água a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer. E até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo. Ave fortuna. Viva a fortuna. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância. Experimento as riquezas da vida. Porque acredito em um Deus de riqueza. Um Deus de riqueza. Um Deus de abundância. Aquele que me criou ou a minha fonte é abundante, como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias de agora em diante. Amém. Oração para atrair dinheiro e alcançar uma graça. Acredito em um Deus de abundância. Acredito em um Deus de abundância. Pois vejo abundância em todos os lugares. Amém. 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 E até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo, ave fortuna, viva a fortuna, viva a prosperidade, viva a riqueza. Viva a abundância, experimento as riquezas da vida, porque acredito em um Deus de riqueza, um Deus de abundância. Viva a abundância, aquele que me criou ou a minha fonte é abundante como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias de agora em diante. Amém. Oração para atrair dinheiro e alcançar uma graça. Acredito em um Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares. Nas cidades, nos mares, na multidão, no céu cheio de estrelas, nas cachoeiras. Meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu, já que sou filho de um Deus de abundância. Me sinto rico, como se tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto como se eu pudesse comprar qualquer coisa. Ir a qualquer lugar, comprar qualquer carro em qualquer quantidade, comprar qualquer roupa em qualquer quantidade. Morar aonde eu quiser, meu cálice transborda, meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante como as cataratas do Iguaçu, que jorram milhões de água a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer, e até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo, Ave Fortuna, Viva a Fortuna, Viva a Prosperidade, Viva a Riqueza, Viva a Abundância, Experimento as Riquezas da Vida, Porque acredito em um Deus de Riqueza, Um Deus de Abundância, Aquele que me criou, Ou a minha fonte, É abundante como as cachoeiras, Que esta sensação de riqueza, Me acompanhe todos os dias, De agora em diante. Amém. Oração para atrair dinheiro, E alcançar uma graça. Acredito em um Deus de Abundância, Pois vejo abundância em todos os lugares, Nas cidades, Nos mares, Na multidão, No céu cheio de estrelas, Nas cachoeiras, Meu cálice transborda, Porque ser rico, É um direito meu, Já que sou filho de um Deus de Abundância, Me sinto rico, Como se tivesse muito dinheiro, A minha disposição, Me sinto, Como se eu pudesse, Comprar qualquer coisa, Ir a qualquer lugar, Comprar qualquer carro, Em qualquer quantidade, Comprar qualquer roupa, E em qualquer quantidade, Morar aonde eu quiser, Meu cálice transborda, Meu cálice transborda, Porque a riqueza, É abundante, Como as cataratas do Iguaçu, Que jorram milhões de água, A cada segundo, Mesmo antes de eu nascer, E até mesmo hoje à noite, Enquanto eu estiver dormindo, Ave fortuna, Viva a fortuna, Viva a prosperidade, Viva a riqueza, Viva a abundância, Experimento as riquezas da vida, Porque acredito em um Deus de riqueza, Um Deus de abundância, Aquele que me criou, Ou a minha fonte, É abundante, Como as cachoeiras, Que esta sensação de riqueza, Me acompanhe, Todos os dias, De agora em diante, Amém. Oração para atrair dinheiro, E alcançar uma graça, Acredito em um Deus de abundância, Pois vejo abundância, Em todos os lugares, Nas cidades, Nos mares, Na multidão, No céu cheio de estrelas, Nas cachoeiras, Meu cálice transborda, Porque ser rico, É um direito meu, Já que sou filho de um Deus de abundância, Me sinto rico, Como se tivesse muito dinheiro, A minha disposição, Me sinto como se eu pudesse comprar, Qualquer coisa, Ir a qualquer lugar, Comprar qualquer carro, Comprar qualquer roupa, Comprar qualquer roupa, E em qualquer quantidade, Morar aonde eu quiser, Meu cálice transborda, Meu cálice transborda, Porque a riqueza, É abundante, Como as cataratas do Iguaçu, Que jorram milhões de água, A cada segundo, Mesmo antes de eu nascer, E até mesmo, Hoje à noite, Enquanto eu estiver dormindo, Ave fortuna, Viva a fortuna, Viva a prosperidade, Viva a riqueza, Viva a abundância, Experimento as riquezas da vida, Porque acredito em um Deus de riqueza, Um Deus de abundância, Aquele que me criou, Ou a minha fonte, É abundante como as cachoeiras, Que esta sensação de riqueza, Me acompanhe, Todos os dias, De agora em diante, Amém.